Seu Inácio vai ficar orgulhoso. Vai ser um meninão que nunca vi barriga tão grande e ainda faltando tempo pro parto, Salice. Posso ir pro quarto guardar os coelhos? Dispenso seus comentários e a sua ajuda. Eu mesma vou guardar as roupinhas do meu bisneto. Pode ir. Desenso. A senhora ouviu o que ela falou? Todos desconfiam. Ninguém desconfia de nada, Alice. Você está tensa. A pavidez é assim mesmo. Uma situação lamentável, porém necessária. Ai, dona Lina, minha barriga está tão grande que eu mal consigo andar. Até pra respirar está difícil. Ai! Ai, dona Lina! Ai, uma dor! Ai, tá doendo! Fica, não se mexa. Eu vou pedir ajuda. Ai! Pela, me ajuda aqui. Que foi? Por isso que a bala para aqui está sentindo mal. Ai, muito! Ai, uma dor! Ai, você vai respirar? É melhor jogar uma mariana. Não, não, não precisa. Vamos deitar aqui mesmo no sofá. Ai! Ai, ai! Ai! Obrigada. Ai! Calma. Calma. Não, não se espiritudo. Não, não se espresse. Ainda não chegou a hora. Eu não posso mais. Vai nascer. Ai! Vai nascer? Ai! Não tem certeza que não pode segurar. Ai! Ai, mãe! É melhor chamar a Rosália. Não, 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 não. Fica aqui com ela. Ai! Ainda não é hora. E eu não tenho sim. Rosália, eu vou mandar chamar a dona pequenina da Guaporé para examinar a Alice. Ai, ai! Fica aqui com ela. Ai, ai! Você disse que vai nascer. Ai, ao meu lado, fica comigo, por favor. Ai, ai, eu estou com medo. Ai! Ainda não, 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 não. Eu já botei muita criança nesse mundo. Não se intrometa, Rosália. Minha avó, eu vou mandar chamar a Maria. Não há necessidade. Deve ser um rebate falso. Eu sei que não é. Não se intrometa, eu já disse. Dona pequenina de toda confiança, melhor parteira da região, vai cuidar da família que eu me encarregue do resto. Ai, Inácio, leve a Alice para o meu quarto, que de vocês está uma desordem só com a chegada do beijo. Ele é médico, se for prematuro. Ai! Dona pequenina já está caminhada. Nada meu que uma boa parteira numa situação dessa. Que ver a parteira, mas eu quero o Mariano aqui, é mais garantido. Meu filho, eu não quero riscos. Ai! Ai! Isso que é? Ai! 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 Eu acho que está acontecendo alguma coisa. Cadê a minha avó? Eu estou perdendo ninguém. Não, pelo amor, essa criança vai nascer. Ele é prematuro mesmo. Calma, Alice, calma. Eu estou aqui com você. Nada vai te acontecer. Calma. Minha avó, por favor. Eu vou chamar a Rosália. Não tem outro remédio. Mãe! Calma. Mãe! Mãe! Respira. Respira. Mãe! Mãe, Alice, calma. Respira. Pega a perna. Não perde. Não ameaça. Embara, senhor. Embara. Se calma, Deus. Respira. 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 Mais um pouco. Eu acho que vamos para lá fora. Não! Mãe, fica! Tira! Está nascendo! Ai! 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 Tira! 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 Nasceu. Nasceu. Já nasci. Tira. Já nasci. Senhor, Alice. Me ajuda, senhora. Feliz. Oi! Ai, meu Deus. É um menininho, senhorzinho. Forte, forte. É um meninão, senhorzinho. É um meninão, seu filho, senhorzinho. Espera aí, senhorzinho, com muito jeitinho. Assim, parabéns. É um menininho, Alice. É um menininho, Alice. É um menininho, Alice. Meu filho. Meu filho. Ei, meu filho.